Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, manda pra amigo seu, pra amiga seu, pra todo mundo que você conhece esse vídeo, beleza? Porque tá muito legal mesmo. E hoje, infelizmente, acabou na noite do Shippuden. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, tá ligado? Que, mano, foi o melhor anime que eu vi em toda a minha vida, sério. Naruto mudou a minha vida muito, muito mesmo, sério, sério. Tipo, sei lá, mano, eu não sei nem o que falar, tá ligado? Quem é fã mesmo do anime sabe que, mano, Naruto é foda, mano. Então, velho, fiquem com o vídeo. Esse vídeo aqui é mais uma homenagem ao final da série do Naruto Shippuden, mano. Que, velho, sério, eu não vi ainda, mano. Eu vou ver quando acabar os vídeos de hoje e eu tenho certeza que eu vou chorar horrores, vale? Então, mano, eu espero que vocês curtam. Deixem um like aí, mano, beleza? E compartilhem o vídeo, demorou, galerinha? Tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a série. Se inscreve no canal aí embaixo e clica no sininho pra ativar as notificações, demorou, galerinha? Então, venha com o vídeo e tamo junto. Ai, mais um dia de treinamento com o Tio Sasuke. Mas, ai, eu tô pensando em falar pra ele que eu não quero mais treinar com ele. Eu acho que eu não sou um bom aluno pra ele. Ele só tá gastando tempo à toa comigo. Ah, acho que eu vou lá falar pra ele que eu não vou mais treinar com ele. Ai, meu, eu fiz de um rajenga. Mas, nem fez cócegas na árvore. É, eu acho que o Tio Sasuke é um grande ninja pra treinar alguém como eu. Eu não consigo fazer nada mesmo. Eu vou lá falar pra ele isso. Ai, mas meu pai vai ficar muito triste comigo se eu for um ninja muito fraco. Ai, que droga. Mas, é, eu não vou deixar o Tio Sasuke ficar gastando tempo dele comigo, né? Oi, Tio Sasuke. Chidori! Oi, oi, oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? É, Sasuke, eu não vou treinar mais com você, tá bom? Por quê? Porque o seu tempo é muito valioso e eu fiz um rajenga e mal fez nada na árvore. Então, eu vou voltar pra casa e eu não vou ocupar mais o seu tempo, tá bom? Relaxa, relaxa, relaxa. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Não, não, não. Eu já sei que eu sou um ninja fraco. Eu sei que eu nunca vou superar meu pai. Eu sei que eu nunca vou chegar nos pés do meu pai. Eu não vou mais ocupar seu tempo, tá bom? Boruto, Boruto. Que foda. Você, você é muito precipitada. Igual o seu pai, quando criança. Por quê? Você não vê além dos seus olhos, tá? Venha comigo. Lógico, eu não tenho nada no meu olho, só tenho o meu olho mesmo. Venha comigo. Tá. Ai, o que você quer me mostrar? Venha comigo. Ai, meu Deus, eu tô... O que que foi? Ó, viu? Não fez nem costa aqui na árvore. Lembra quando você soltou o Rasengan pra cá? O que que tem? Você não viu nada, né? Não. Eu não fiz nem... Tá, mas... O que que tem isso daqui? Foi você. Eu? Foi você. Não, não, não. Não... Não, não fui eu. Eu vi, não fiz nada na árvore. Foi você. Eu vi com meus olhos. Eu senti algo. Na hora você viu isso? Uhum. Um chakra imenso. Explodiu atrás. Mas por que que na frente não fez nada, então? É, o Rasengan. Seu Rasengan é assim mesmo. Ah, mas... Tá, mas se fui eu... Como que eu... Nem eu senti o meu chakra. E como que você viu? Porque meus olhos conseguem ver isso. Ah, igual o Sharingan ou o Hinegan? Os dois, acho. Os dois têm suas peculiaridades. Ah, Tio Sasquick, você é tão poderoso e eu não tenho nada. Eu não tenho um olho bom, eu não sou forte, eu não tenho nada. Nossa, eu não vou ser nenhum Johnny aqui nessa vila. Foi muitos anos de treinamento, seu pai, muitas lutas, a guerra ninja, tudo isso fez eu ficar assim. E você também vai ter tua história. Eu acho que você vai ser um grande ninja também. Ah, eu acho que não. Sim. Você acha que foi forte esse Rasengan? Muito. Seu pai não conseguia estourar um balão quando era criança. Ai, mas você acha que um dia eu vou conseguir ser pelo menos metade que o meu pai é? Eu acho que você pode ser até mais forte, talvez. Mas não, meu pai tem todas as bijus dentro do corpo dele. Ele me contou. Não sei, não sei. Ele me contou já, Tio Sasquick, ele tem as bijus. Eu sei, mas mesmo assim, tudo pode acontecer. Eu não sei não, eu tô achando que eu sou muito fraco, viu? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Você acha? Uhum. Ai, tá bom. Tá, então, né? Já que fui eu que fiz isso. Nossa, eu não acredito que eu consegui fazer essa explosão com o primeiro Rasengan meu. Pois é, foi teu primeiro Rasengan. Você é muito forte mesmo. Ah, mas eu queria ter algum poder visual, Sasquick. Imagina eu com um poder visual. Por que você não me dá essa sharingante, o Sasquick de aniversário? Quem sabe você não pode ter um poder visual e você não sabe, hein? Já que você é filho da Hinata, né? Vai que pode despertar do nada, não sei. Ah, mas o Byakugan não é tão legal como o Sharingan. Ah, não sei não, hein? Já tivemos uma luta contra um cara do Byakugan que era muito poderoso. Ele morava, sabe onde? Aonde? Lá na lua. Lá em cima. Quem? Uhum. Ele era muito poderoso. Nossa, mas... Tio Sasquick, é possível alguém controlar o Sharingan sem ser o Tira? Tem, mas só que você precisa roubar os olhos de alguém. Então acho que você não vai fazer isso não, né? Mas já teve algum ninja que fez isso? Na verdade, é. Teve ninjas que roubaram um que quase foi o Hokage, só pra você ter noção. Que era o Danzo, mas eu derrotei ele. Ah, mas por que você matou ele? Porque ele era um Hokage do mal, né? Ele matava os Uchihas pra roubar os olhos. E tipo, nos braços dele estava cheio de Sharingan, assim. Cheio. Ah, entendi. Nossa, mas você matou alguém já, Tio Sasquick? Nossa, eu tô com medo de você. Calma, calma, calma. Relaxa, não vou... Isso é só com pessoas más e você não é mal, né? Ah, eu não. Mas... Não. O meu pai já falou que o... Aquele Kakashi Sensei, eu nunca conheci ele. Mas ele tinha um Sharingan também? Sim, ele ganhou do seu melhor amigo da infância, que era o Óbito. Ah... E eu quero um Sharingan também, Tio Sasquick. Me dá, me dá. Deixa eu ver. Não, não. Isso não pode, não pode, não pode. Ah... Ah, eu quero um Sharingan. Você não pode ter esse Sharingan aqui. Ah, tá. Posso roubar um da Charada? Não, não, não. Você quer arrancar o olho da minha filha? Você é louco? Ah, mas... Ah, tá bom. Eu não vou fazer isso, então. Ah, tá. Eu não vou roubar, então. Uhum. Ah, ah... O que que é isso? O quê? Estou sentindo uma energia. O quê? O quê? Uma energia poderosa. Mas... Mas quem que é? Meu Deus. Pra onde? Meu Deus. Estou com uma sensação muito estranha. Ai, meu Deus do céu. Estou com medo disso. Calma, Sato. Eu estou indo também. Calma, eu vou te ajudar. Se for um inimigo, eu vou te ajudar. Meu Deus. Onde é que ele está? Quem? Ele quem? Ele quem? Não sei. Eu estou sentindo. Ele é muito poderoso. Ai, meu Deus. Mas... Você não consegue ver ele? Tenta usar... Ah, se eu não... Não é igual ao B.A. com o Gunner. Não. Meu Deus. O quê? O que é que é ele? O quê? O quê? Calma, calma, calma. Calma, Tio Sato. Pode ser um inimigo poderoso. Calma. O quê que você vê dele? Meu Deus. Pera aí, pera aí. Ele está muito longe. Calma. Vamos indo mais perto. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com medo. Tio Sasuke, se ele for mais forte que eu... Não sei. Eu acho que não. Qualquer coisa eu vou te proteger. Relaxa. Ai, calma, não. Calma, 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 calma. Não chega tão perto, Tio Sasuke. Ele pode ser poderoso. Calma, calma. Vai saber o que ele quer. Para ele estar aqui fora da vila. Eu acho que ele não é um ninja da vila. Olha ali, olha ali. Ele está ali, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu ir por aquela outra árvore. Ai, meu Deus do céu. Quem de que ele cai... Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos lá ver... Shidori, onde é que está ele? Meu Deus. Cadê? Onde é que está ele? Ele não estava bem aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai... Eu nem senti ele sumindo. Mas você não está conseguindo ver ele com seus olhos, Tio Sasuke? Nem... Não, ele sumiu do nada. Nem meus olhos conseguiram. Você não conseguiu ver com nenhum dos dois olhos? Não. Ah, então esse cara deve ser muito rápido, Sasuke. Sim, ele deve ser. Mas será que ele é amigo ou inimigo? Eu não sei. Mas se ele estava aqui e não deu nem... Nem um olá para a gente, eu acho que deve ser inimigo, acho. Ai, meu Deus. Ai... Só porque o mundo ninja estava em paz, Sasuke? Ai, ai, ai. O que vai acontecer agora? Ai, mas... Mas, meu, para você não ter conseguido ver ele com seus olhos... Eu vi. Eu consegui ver umas coisinhas quando a gente chegou meio perto. O que aconteceu? O que você viu? Ele parece que tem umas tatuagens no braço. Ele tinha um cabelo preto e uma roupa meio roxa, não sei. Nossa senhora. Já viu alguém assim? Eu acho que eu vi já. Já mesmo? Uhum. Muito tempo atrás. Ah, mas... Será que aquela tatuagem... Não é... Algo a ver com aquela marca que você tinha, Sasuke? Sim, então. É isso mesmo. O meu pai já me contou que você foi mordido por um... Como que era o nome? Orochimaru. É. Ele falou, ele me contou essa história já. Será que tem alguma coisa a ver com esse cara? Então é esse... Então é ele mesmo. Ai, eu tô com medo disso, Sasuke. Ai, meu Deus do céu. Eu acho melhor a gente contar pro meu pai. Vamos treinar. Vamos contar, mas... Mesmo assim, vamos continuar treinando pra... Caso ele vier atrás de você, você ter força pra derrotar ele, pelo menos. Ah, mas por que eu? Porque você é o novo legado. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. A gente vai continuar treinando, então. Mas a gente tem... O que que seu pai acharia se você perdesse dele? Ah, meu pai... Meu pai ia falar pra mim nunca desistir. Mesmo assim, você tem que mostrar pra ele que você é forte. Vamos lá. Porque como diria meu pai, ele nunca volta no jeito ninja dele. Sim. Ai, tá. Eu tenho que contar. Essa senhora... Esse cara deve ser muito poderoso pra... Pra nem o Sasuke ter visto ele. Ai, meu Deus do céu. Ó, se eu tivesse o Becugan agora, Sasuke, eu conseguia ter visto ele onde ele tava. Pois é. Tá, eu vou contar pro meu pai. Depois eu volto pra treinar, tá bom? Beleza, então. Valeu. Ai, tchau. Nossa. Eu... Eu consegui ver algumas coisas dele. Eu vi que ele tinha uma tatuagem, um cabelo meio esquisito e umas marcas no corpo. Ai, eu vou ver se meu pai sabe de alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que ele já tenha visto ou tenha ciente que esse cara tá na vila. Opa!